Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pelo canal Espaço Pesca. Pessoal, vamos lá, é o seguinte, o pessoal me pediu muito, tanto nas lives, até mesmo o material que a gente recebe no WhatsApp, solicitações, perguntas, etc, o pessoal pediu pra mim pra ver agora, vai começar a água esfriar, inverno, quais são as top 10 iscas de meia água pra você continuar tendo aí uma boa produção nas suas pescarias de robalo, pessoal. Então vamos lá, fiz uma seleção bacana aqui pra você aí, vou tentar fazer um vídeo aí bem diferente, bem ilustrativo, onde eu vou comentando, mostrando as iscas e também mostrando trechos de vídeos meus pescando com essa isca. Vamos ver se vai dar bom isso aí, acredito que vai ficar bem ilustrativo pra você ver aí as top 10 do PG. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, seguinte, primeira isca que eu vou mostrar pra vocês, Arrow Minnow da Lizard Fishing, www.espaçopesca.com.br, que você vai colocar lá, Arrow, isca de meia água, tá pessoal, essa isquinha aqui é uma isquinha muito bacana, muito top, tá aparecendo aí embaixo pra vocês, essa isquinha aqui tem várias e várias cores, várias e várias cores, tô mostrando aí pra vocês, e eu tô já com o dedo engatilhado aí, pra mostrar o vídeo dela pra vocês, tá, é uma isquinha que custa em torno de 22 reais, fora o desconto de pagamento à vista, e tem quatro cores, branca, cabeça vermelha, verde feritaig, né, aí você tem aí a musgo e tem também a branca, é tipo palhacinho, né. Vou mostrar um pouquinho do vídeo, eu vou mostrando o vídeo e vou comentando aí com vocês, tá. Essa é uma pescaria que eu fiz aí em ambiente de marina, né, é uma isca que nada muito, tá pessoal, só de você recolher a linha, ela rebola demais a conta, é uma isca de meia água, suspende, flutuação bem lenta, não é rápida, é uma isca que nada, ela nada demais, demais, demais da conta, tá. E é um tamanho muito bom pra você pescar aí, agora no inverno, um tamanho espetacular pra você pescar no inverno, que os peixes acabam ficando menores, né, e é uma isquinha que funciona muito, mas muito bem, deixa eu botar o... É pra com muito mais pé, mas no Nordeste já muda, no Nordeste você pegar ali região de marina, alguma coisa assim, vai acabar encontrando flecha mesmo, de repente até carpontos, e assim por diante, né. Vamos lá. Esca do top, viu pessoal? Ó, 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 pegou, aí ó, e bonito, pega bonito, hein, ó, aí pessoal, É, impressionante, né, uma pescaria gostosa de fazer, viu pessoal? Tá aí pessoal, isquinha muito boa, isquinha top, 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 é muito, muito boa, agora vamos pra segunda isquinha, quero mostrar pra vocês aí a Crank Lure, que é uma isca que lançou há pouquíssimo tempo, a Crank Lure da Lizard Fish, tá, vamos abrir aqui então, ó, você vai colocar Crank, C-R-A-N-K, Canclure da Lizard Fishing, é essa esquinha aqui, é uma esquinha bem pequena bem pequena mesmo, ela tem aí 5,5 centímetros 6 gramas, essa esquinha bacana aqui, são 6 cores disponíveis, essas 6 cores que estão na tua tela vou passar as cores pra você ver o acabamento dessa isca é espetacular o tamanho muito convidativo pra você pescar roubados, é muito boa a isca, é muito bacana, tá pessoal, olha só o acabamento dessa isca é algo espetacular ela tem uma barbela um pouco maior então se você quiser afundar a isca, ela afunda legal pra essa pescaria que eu tava mostrando agora há pouco de marina, ela é espetacular pra mangue também é espetacular porque ela tem uma flutuação razoável não é rápida, é uma flutuação razoável, então você consegue dar uma chamadinha, quando a isca tá voltando agora no inverno, os peixes tem a tendência de pegar uma isca muito boa o acabamento é o destaque dela, tá, o acabamento dela é muitíssimo, é um lançamento aí da Lizard Fish são seis cores, essas seis cores que eu tô mostrando pra você, hoje ela tá custando 37 reais, fora o desconto com desconto à vista fica 35 é uma isca muito mas muito boa agora vamos lá pro vídeo pessoal, mostrar um pouquinho do vídeo pra vocês tá, só mostrar eu não tenho ainda vídeo de pescaria com ela logo logo eu vou trazer mas é só pra vocês terem uma ideia aí na câmera né, não nas fotos da loja as isquinhas, as seis isquinhas tá, é muito bacana é uma isca, realmente é uma isca espetacular, olha lá na mão pra você ver como é que ela fica ela é muito bacana essa isca realmente é muito bacana eu já mostrei as coisas pra vocês aqui não tem muito o que dizer não tenho vídeo pescando com ela ainda, tá, não tive tempo ainda de gravar mas eu já pesquei com ela é uma isca espetacular nada muito pessoal mas muito mesmo muito bacana mesmo, tá bom? agora vamos aí pra terceira opção lembrando pessoal não tá em ordem, tá da melhor para pior não, são as top 10 mesmo são iscas que se você tiver essas 10 isquinhas na caixa você vai pegar peixe mesmo agora com água mais fria, tá pode confiar que vai arrebentar de pegar peixe tá pessoal vamos agora pra manjubinha pessoal, vamos agora pra manjubinha é outra isquinha que é campeã tá pessoal, campeã mesmo essa isquinha, a manjubinha é demais da conta vai lá no www.espaçopesca.com.br e coloca lá manjubinha é uma isca barata mas que funciona a beça pessoal tem muitas cores, tá mas tô passando aí rapidamente as cores pra você tem muitas cores é uma isca muito top muito top mesmo essa tem flutuação extra rápida tá pessoal, dá pra fazer uma chamadinha fantástica rebola demais nada demais, é uma isca muito boa e olha o precinho dela aqui R$ 21,00 ou R$ 25,00 as cromadas são R$ 25,00 as outras cores são R$ 21,00 fora o desconto pra pagamento à vista tem 7cm pesa 9g peso de arremesso muito bacana o modelo é manjubinha a fabricante é a KV tá, tem 12 cores disponíveis tá pessoal isca top, top, top fica aí com o vídeo, vamos lá em um momento devido aí a infelizmente a pandemia tá mas as outras cores temos todas elas todas elas já pegou pegou e soltou rapaz eu não esperava não esperava não deu tempo de fisgar o bichão rapaz não é tão grande não mas você viu pegou não deu tempo vamos lá de novo isca top viu pessoal isca top flutuação extra rápida nada muito bem e se passar pelo peixe é fatal pega e pega mesmo tô mostrando aí pra vocês ela não tem muita conversa não é o tipo de isca que você tem que ter na caixa com toda certeza dá uma olhada e roubalão bonito é boa demais viu pessoal é uma isca fantástica essa bonito olha tem mais um do lado dele olha tem mais um do lado dele olha só que safado vamos continuar aqui pessoal a próxima a quarta opção que eu trouxe pra vocês aqui é Magic Dancer Magic Dancer vamos lá é uma isca da Maruri tá pessoal uma isca da Maruri essa aqui eu não tenho pescando com ela ainda também é uma isca que chegou pra gente na loja faz pouquinho tempo e ainda não tenho pescando com ela uma isca fantástica com cores muito bem feitas olha só holográfico cromado é um acabamento muito bom uma isquinha pequena olha só cor 310 UV laranjão com amarelo e rosto verde olha só que bacana essa aqui imitando meio um pial alguma coisa assim preta essa preta que eu usei ela eu gostei pra caramba achei mó barato aqui a Fire Tiger aqui você tem uma escamada laranja com amarelo e rosto verde eu achei legal pra caramba cor tradicional branco com detalhezinho preto na cara branca cabeça vermelha branca cabeça amarela a cromada e aí você tem só um detalhe das cores enfileiradas uma isquinha que custa R$28 fora o desconto à vista fabricante é maruro e Magic Dancer R$50 ela tem aqui uma isca de meia água ela tem 5 cm pesa 6 gramas tá pessoal ela é uma isca esse tamanho da Magic Dancer é uma isca que ela afunda você jogou ela vai afundando tá mas você começou a nadar ela nada e nada muito bem pega bem pra dedéu deixa eu mostrar esse eu não vou mostrar vídeo pra vocês porque eu não tenho vídeo pescando então como eu já mostrei as cores acho desnecessário mostrar vídeo pra vocês vamos pra próxima opção que é a Rei da KV eita essa isquinha aqui pega e pega muito eu tenho muito vídeo feito com ela aqui no Espaço Pesca deixa eu mostrar pra vocês primeiro que ela tem muita cor muita cor muita cor mesmo é uma isca de meia água flutuação mediana para rápida então dá pra você fazer uma chamadinha interessante mas o forte dessa isca é o nado o forte dessa isca é o nado tá pessoal nada demais rebola demais ela é uma isca fantástica várias e várias cores que eu estou mostrando aí pra vocês várias e várias e várias cores outra isca danada essa aqui não pode faltar na caixa de jeito maneira olha só isquinha barata de 21 a 25 as cromadas são 25 e as cores normais são 21 ela é da KV o modelo é a Rei tem 6 centímetros e meio e pesa 6 gramas 12 cores disponíveis agora vamos mostrar um pouquinho do vídeo tá pessoal um vídeo pescando com ela pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando pra vocês a isca muito boa o peixe não está querendo atacar tamanhozão não está enxergando mais pegou 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 e é bonito é bonito pegou e é bonito nada demais da conta essa isca pessoal o forte dela efetivamente é o nado tem um bom peso de arremesso tamanho é muito convidativo dá uma olhada pra você ver olha só e bichão hein ó essa pega mesmo tá pessoal essa não tem conversa essa realmente pega e pega mesmo essa aí não pode faltar na caixa de jeito maneira tá tá dentro entre as top 10 aí é uma das top 1 2 ou 3 tá é muito boa essa aí efetivamente eu garanto que pega mesmo olha o bichão aí vamos aproveitar ver quantos quantos centímetros vamos pra próxima opção pessoal é a top mino top mino da lizardfisher uma isca com acabamento também muito top ela lembra demais as as shrap da rapala tá ela é uma réplica da shrap é muito boa a isquinha com acabamento muitíssimo bom vamos lá www.espaçopesca.com.br você vai colocar lá top mino top mino ela tem dois tamanhos essa isca tá pro inverno você vai usar o tamanho menor tá mas olha o acabamento dessa isca pessoal o acabamento é o ápice dela né o acabamento dessa isca é fantástico tem quatro cores tá esse amarelo transparente com laranja você tem esse ocre com costas pretas aí você tem o o pink com as costas pretas branca meio transparente com a cabeça vermelha e esse azul que eu achei fantástico também tá e aí você volta aí pro amarelo é uma isca muitíssimo bacana é o acabamento é o forte mesmo custa 35 reais a pequena 39 a grande a pequena tem 8 centímetros 5 gramas ou a grande tem 11 e meio 13 gramas tá a maesquinha que custa 35 reais e 50 centavos fora o desconto se você for pagar a vista essa aqui eu também não tenho vídeo dela então não vou mostrar vídeo pescando com ela porque efetivamente ainda não consegui fazer vídeo com ela não deu tempo ainda tá vamos pra próxima opção você tem aí a lips e a lips júnior tá ambas são iguais só muda o tamanho mas as duas dá pra você usar no inverno inclusive os vídeos que eu trouxe mostrando elas pra vocês são no inverno tá são vídeos que eu gravei pra vocês é no inverno então vou colocar aqui ó lips lips aí você tem aqui ó isca artificial lips da KV e aí você tem aqui embaixo isca artificial lips júnior da KV você tem a a maior e a menor vamos entrar na maior aqui depois eu já entro na menor também e vou mostrar aí um pouquinho do vídeo as iscas são iguais só mudam o tamanho então vou mostrar um vídeo só não precisa mostrar os dois pra vocês o efeito é igual tá é igual igual vamos lá você tem várias cores várias cores bacanas você pode ir acompanhando aqui ó cor 41 cor 00 05 12 é osso branca cabeça vermelha transparente com amarelo e laranja transparente com rosa branco verde e amarelo e aí você tem aí a transparente e a 41 que é a branca com amarelo tá é muito bacana e a transparente preto e laranja é muito bacana mesmo custa 22,50 fora o desconto pra pagamento à vista a versão maior que é essa lips aqui ela tem 7 centímetros pesa 9,5 gramas fabricante é a KV a marca é a lips aí você tem a lips júnior tem a lips júnior que é exatamente a mesma isca exatamente a mesma isca só que uma versão menor tá então só que as duas não são grandes então as duas você pode usar aí no no pra você fazer as pescarias de inverno tá é muito bacana lips e lips júnior tá é muito bacana a skin aqui essa skin aqui eu já usei demais tá demais a conta ela tem uma flutuação bem rapidinha então dá pra você fazer muito boas chamadinhas e ela nada demais ela rebola muito rebola muito ela lembra muito a manjubinha com a diferença ela tem uma silhueta mais parecida com uma crankbait tá essa é a principal diferença essa custa 21 fora o desconto à vista ela tem 5,8 centímetros pesa 5,5 gramas se você tem dificuldade de arremessar iscas mais leve pega a versão maior que a lips se você não tem tá com o material bem equilibradinho você pega essa menor que vai fazer uma diferença bacana aí pra você fabricante é a KV tá deixa eu pegar o vídeo dela aqui pra vocês então vamos lá pessoal mostrar um pouquinho do vídeo pra vocês e aí conforme for eu vou comentando tá eu vou te falar uma coisa eu já peguei tanto a versão normal que a lips quanto a versão menor que a lips júnior ó chamadinha trabalha em baixo chamadinha trabalha em baixo bateu o peixe viu acho que deu até pra ver no vídeo ó bateu e pegou tá vendo é uma lista fantástica mas fantástica nas condições de água que temos hoje água suja olha até bonito que beleza acho que deu pra vocês dar uma olhada né pessoal o trabalho principal dela é exatamente esse você dá uma chamadinha e dá uma uma zaradinha com o processo de meia água dela que ela afunda legalzinho tá é como se fosse trabalhar uma crankbait mesmo mas com a vantagem de você poder fazer uma chamadinha então você tchuk tchuk ela é mortal tanto ela quanto a versão menor eu tô pescando aqui com a versão maior mas eu tenho vídeos também com a versão menor é a mesma coisa é uma isca que nada demais da conta vamos agora ir para as guaruzinhos guaruzinho BL e guaruzinho BC tá eu vou mostrar um vídeo só delas vou mostrar os dois as iscas são muito precisas são iguais o trabalho é igual tudo igual a diferença é que uma é BC e uma é BL barbela curta e barbela longa guaruzinho eita essa isca aqui é aquela que você passou pelo peixe o peixe pega é impressionante a eficiência dessa isca a produtividade que essa isca te dá na pescaria principalmente nas pescarias agora de inverno que o peixe diminui de tamanho o peixe fica mais letárgico o peixe fica menor também muito mais manhoso essa isca aqui efetivamente para esse período mais frio ela sem dúvida de todas que eu tô mostrando é a top 1 você quer produtividade é essa isca aqui então você tem a versão aqui BL barbela longa e BC barbela curta eu vou mostrar as duas para vocês são várias e várias cores fabricante KV é uma isca muito bacana então você tem aqui a versão 41B que é tipo um palhacinho com a bochecha roxa a versão 41 que é branco amarelo com a bochecha laranjinha você tem aqui branca preta e amarela branca com rosa somente branca com amarelo seria osso com detalhezinho amarelo no queixo transparente amarelo e laranja transparente com roxo amarelo amarelo florescente fosco essa aqui é uma cor que eu gosto muito mesmo transparente preto com laranja transparente com cabeça roxa é outra cor que funciona muito bem também para vários tipos de água é o mais que custa 21 fora aí a questão todos esses valores que eu estou passando é hoje pode ser que você veja o vídeo daqui a um tempão pode ser que o preço esteja mudado fabricante KV a vista tem desconto fabricante KV modelo Guaruzinho BL aqui está errado tem que mudar e o comprimento é 5 centímetros e pesa 4,3 gramas isca muito bacana tá pessoal vamos para a próxima que seria Guaruzinho Guaruzinho BC mostrar para vocês também é a mesma coisa só muda a barbela tá vendo Guaruzinho BC também tem várias e várias cores várias e várias cores o que muda efetivamente de uma para outra é a barbela tá pessoal é a barbela o valor é o mesmo tá ó 5 centímetros 4,3 gramas modelo Guaruzinho BC fabricante KV o resto é tudo igual então vamos lá pessoal mostrar um pouquinho do vídeo essa como eu falei para vocês é uma isca que não falha se passar pelo peixe pega mesmo dá uma olhada no vídeo tranquilidade enquanto eu vou batendo aqui vou puxando o barco um pouquinho para frente tem mais umas umas galhadinhas ali se a gente passar pelo peixe o peixe vai pegar tá pessoal não tem conversa não é uma isca que não dá você não fica sem pegar peixe não só se você for pescar mesmo numa piscina sem peixe e querer pegar peixe aí você não vai pegar porque não tem mas se você passar pelo peixe ele vai atacar é fatal exatamente isso essa aqui eu coloco minha mão no fogo e falo para você essa aqui se o peixe tiver se o peixe tiver ele ataca não tem conversa não tem conversa não tem conversa mesmo real que eu estou falando no vídeo tem conversa mesmo pegou até um peva bom essa isca essa isca aqui é a isca que você não pode deixar de ter na caixa mas nunca nunca ah eu não estou conseguindo está ruim a pescaria está difícil como é hoje nós andamos todo o rio andamos acho que 12 rios né 12 rios tudo água ruim eu falei não dá para pescar não dá para pescar encontramos aqui bem longe vai ser peixe pequeno não tem problema a gente faz aí a pescaria com peixe menor olha só pegou um flash um flash para esse período que eu estou falando de todas essas que eu estou mostrando essas duas são a top 1 porque ela não falha tá pessoal e aí você tem aí ó papa todos e cruel da KV vou mostrar as duas e vou mostrar um vídeo só porque basicamente a diferença é um milímetro de barbela uma dá uma explosão maior e a outra nada um pouco melhor mas são muito similares tá são muito similares vamos lá no espaço pesca vamos dar uma olhadinha tanto na papa todos quanto papa todos vamos lá papa todos é essa skin aqui ó é uma ela tem o formato de uma crankbait mas ela tem essa barbela em L tá vendo essa barbela em L que faz com que você tenha uma barbela aqui que faça com que essa escanade na meia água mas quando você vai fazer a chamadinha ela espalha bastante água quase com um efeito como um popper então ela pro inverno agora apesar de ser um pouco maior ela funciona muito bem porque a chamadinha dela é muito agressiva tanto dela quanto a cruel a cruel tem uma chamadinha um pouco mais agressiva vou mostrar ela essa barbela a parte reta de baixo aqui ó a parte que faz ela nadar ela é um pouquinho menor então ela explode mais ainda na chamadinha e ela nada um pouco menos na meia água mas são iscas com o mesmo efeito então são várias cores transparente com azul transparente transparente cabeça vermelha e assim vai transparente com verde transparente verde limão laranja amarela tem várias cores pessoal essa aqui tem cor demais demais da conta inclusive tem cor exclusiva aqui do espaço pesca rosa e o rosa claro só tem aqui no espaço pesca inclusive essas cores eu testei tem vídeo pescando com elas são muito boas isca que custa 21 reais e aí as cores especiais ou até mesmo cores cromadas aumenta um pouquinho a cromada se não me engano é 25 e essas cores especiais é 31 ela pesa 10 gramas é um peso de arremesso fantástico fácil fácil para quem tem dificuldade de peso de arremesso tem 7,6 centímetros não é uma isca grande e pega muito tem 13 cores disponíveis tá essa é a papatudos a cruel vocês vão ver que é muito similar mas a diferença está única inclusive na barbela tá vendo a barbela essa parte de baixo dela que faz ela nadar na cruel ela é um pouquinho mais reduzida o que faz com que ela tenha uma chamadinha mais estridente tá mas ela também nada muito bem na meia água mas comparada com a papatudos nada na meia água um pouco menos tá também tem várias cores mas muito boa e também tem as cores exclusivas tá só aqui no espaço pesca tá essa rosa clara só tem aqui e aí 21 reais ou 26 aí a cor especial 10 gramas 7 centímetros e meio cruel da KV agora vamos lá no vídeo vou mostrar um pouquinho dessa isca vou mostrar uma só não há necessidade de mostrar as duas mostrar uma só pessoal porque basicamente o trabalho é o mesmo você vai fazer a chamadinha e dar uma nadadinha fazer uma chamadinha fazer uma chamadinha depois você dá se você sentir a necessidade você vai afundar ela um pouco mais nadar mas o forte dessa isca o que ela funciona mesmo é a chamadinha por isso que ela é eficiente principalmente nessa época que o peixe está mais moroso vamos dar uma olhadinha no vídeo trabalhar na meia água mas principalmente trabalhar na chamada né isca papatodes da KV vamos lá tentar acertar alguma coisa começar começar com a isquinha rosa vamos lá ó já bateu pegou um arremesso já pegou o peixe é impressionante essa isca arrebenta e a coisinha funcionou hein pessoal a coisinha funcionou primeiro arremesso e já pegou o peixe funciona e funciona muito bem e essa é uma isca que funciona tanto no verão quanto no inverno tá pessoal então tá aí a papatodes a cruel é a mesma coisa não muda absolutamente nada é uma isca muito 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 bacana então tá aí pra vocês top 10 iscas do PG principalmente agora pra vocês pescarem aí no inverno lembrando pessoal todas essas iscas todas elas estão aqui na descrição do vídeo é só clicar no link você já vai direto na loja pra poder olhar ver as cores ver valores e quiser adquirir você pode também adquirir com essas 10 iscas eu garanto pra você vocês vão pegar peixe e vão passar aí esse período que geralmente é mais vacas magras digamos assim vocês vão conseguir fazer boas pescarias espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de dar aquele like pra gente se inscreve no canal se você não é inscrito e valeu pessoal até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma